Sem dó nos testes de gonete, Paulinho. Me escrevi aí, hein? Me escrevi, hein? Vai parar no Julio Lins, vai parar no Julio Lins, vai parar no Julio Lins. Não passa meu nome. Pior que não passa, não é o Xituts. Vamos lá, vou depositar aqui na conta do inscritos, vamos lá. Cuponzinho lucro, 40%. Vou depositar via PicPay, vou colocar sem dó aqui. Aí, guys, 140 doleta. Eu quero abrir uma caixa minha pra começar naquele pica. Toma! Ah, veio essa Desertigo aqui, a gente não quer Desertigo, né? A gente quer uma AK-47, no mínimo. Pode ser uma Frontside, mas a gente quer AK. Chumba, Chumba e Vapo. Ok. A gente quer AK-47, no mínimo, caralho. Agora a gente quer uma Alpezinha pro inscrito. Legal, essa Alpe a gente já viu que é bonita. Ó, guys, agora que a gente entrou no saldo real, tá vendo? A gente depositou 100 dólares, ganhamos 40 dólares de bônus. Duas skins de graça. Agora a gente quer uma coach. Legal, essa M4 é linda pra caralho. É baratinha, mas é linda e vai ser ela que eu vou pegar pra ele, porque ela é linda. Ela é linda, ela é linda. O inscrito com nada já não sai. Agora a gente vai em busca da faquinha. Essa faquinha, eu quero ganhar ela. Dois por cem. Chorim, chorim, chorim. Chorim, 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 chorim. E, mano, chorim agora vai ser bom, tá? Mortei. O que que deu? Tô depositando o chorim aqui pro menino. Ó, 140 dólares. Lins, aqui o bagulho vai ser monstro, tá? Vou abrir uma caixa bravo só pra tirar a zica. Porque a caixa brava, ela tira a zica, entendeu? E já veio uma faca nela, toma. E essa merda aqui? Caralho, merda de 20 dólares? E essa merda aqui? E essa merda aqui? Agora, Lins, o bagulho é simplesmente... Simples, nem que hiena. Toma! Tá lá! God, 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 God! É isso, pô. Tem que tirar a primeira zica. Tem. Ela não tá disponível, mas ela vai pegar essa daqui, ó. Tá safe, tá safe, tá safe, tá safe, tá safe. Chegou já a faquinha dele também, ó. Chegou a faca de 1.200 reais. Chegou a M4 de mais 10 real. E chegou a Alpe de mais 40 pontos. Mano, aqui foi legal, hein? Aqui foi legal, hein? Ainda tem mais uma... A K que ainda não chegou. Vamos ver essa faca lá dentro do jogo? Só pra ver se não é Blue Jam. Na curiosidade, vai que, né? Oh! Caralho, Lins, olha isso! Nossa! É o side... É o play side? Play side. Play side aqui, back side aqui. Play side metade Blue Jam, porra! E a outra metade não tá cinza, Lins. Tá dourado, velho! Vira a outra metade pra ver de novo? Não, aqui é a metade pra baixo, ó. Ah, tá, tá. Tá douradinha. Vira o outro lado pra gente ver. Ó, o outro lado full dourado também com azul. E é um azul sólido, né? É um azul, tipo, não é aquele azul todo quebradão. É um azul, assim, concreto. Um azul da hora. Float 021, pattern 712. Fala! Caralho, é o cupom lucro, porra! Será que o menino tá pouco feliz agora, Lins? A minha felicidade é maior quando eu deixo um inscrito feliz do que quando eu ganho alguma coisa, mané. Atitudes ali, ó. Você é bravo demais. Aí, ó. Ele tá muito feliz, velho. Ele não tinha faca antes. Na verdade, ele não tinha skin nenhuma. Bonitona. Ele não tinha skin nenhuma. Agora ele tem tudo. Só falta chegar a AK, que depois você solicita ela de novo aqui pra entrar, viu? Ó, manos. Cupom lucro. 40% de bônus aqui. E, Lins, como a gente depositou aqui na conta dele 200 dólares no total, ele ainda vai poder participar com 200 entradas do sorteio de 10 baionetas Doppler. 28 mil reais no total. É só fazer a entrada aqui, ó. É só entrar aqui no site e fazer a entrada. Imagina se ganha. Aqui, ó. Rapaziada, já tá participando. Se você não participar, você vai ficar de fora, pô. Então, 28 fucking mil reais em facas para 10 vencedores diferentes. Então, mano, corre lá. Acesse gol.net e usa o cupom lucro para garantir aí esses 40% de bônus, fechou? Boa sorte a todos e parabéns aí ao inscrito profiteiro da vez que foi o Xituts. Parabéns, meu lindo. Parabéns demais. É isso. E se você tá assistindo no YouTube e não sabe como faz para participar desses sorteios que eu deposito na conta da galera, vem pra Twitch. Twitch.tv barra sal, lives todos os dias. Eu praticamente todos os dias deposito na conta dos inscritos aqui no csgol.net. Aquele jeito! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho